Olá Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo, estou reportando aqui aparentemente diretamente do Alasca ou do Ártico, porque isso daqui está frio de um jeito infernal, não nasci para isso, são 8h39 da manhã do dia 14 do 6 de 2023, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui na Mais Édo, que é minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem um dia, negativo para o portfólio, com baixo volume, não vejo qualquer racional para queda, vejo muito como self-fulfilling prophecy, a profecia autorealisável da galera que precisa de uma correção para dizer, ah, o mercado esticou, agora tem uma correção, e acaba que aquele pouco volume do pessoal mais impressionável acaba empurrando um pouco para baixo o preço generalizadamente, vejo como oportunidade de entrada em ativos, infelizmente com caixa apertado nesse momento, mas a gente deve ver possivelmente alguma abertura de caixa nos próximos períodos, então vários ativos que chegam em um nível mais positivo comparativamente ao de anterior, com a queda um pouquinho mais forte, para poder entrar. Acontecimentos, a gente tem o caso da americana espirrando para tudo que é lado, depois da fala do CEO, fraude vista como um caso mais provável, aumento do valor do rombo, o Itaú e Santander já tentando um me inclua fora dessa, dizendo que não tem nada a ver com a história como um todo, dado que o CEO colocou que é possível, que tem ali complacência pelo menos, entre bancos e também as auditorias, a KPMG e a PWC, a PricewaterhouseCoopers, então eles estão basicamente querendo implicar mais gente nesse processo como um todo. Os minoritários avançando na operação e tentando arrancar o máximo possível nesse momento que é definido como fraude. A subida de preço do ativo ontem, honestamente não vejo a lógica naquilo ali. A situação parece ter ficado mais complicada e não mais trivial. A rouba do Boi derretendo ainda mais, atingindo R$200 a rouba em algumas praças, o que mostra justamente aquela continuidade da dinâmica positiva para operações como Minerva. Processo sobre Piscofins no STF com possível efeito negativo para alguns ativos. Santander já comentando a possível efeito negativo de 4 pontos, alguma coisa bi. E seguradoras também comentando ali o possível efeito negativo, não é algo que eu fico aprofundando, então as minúcias do negócio, os detalhes ali não estão no meu preview, no meu campo de visão. A Soja 3, aí sim, ativo do portfólio com matéria sobre trabalho análogo à escravidão e assédio, postado nos stories detalhes da resposta da Soja 3 e da acusação. Dois processos parecidos já julgados em procedentes, na verdade tem um histórico de algumas coisas do gênero acontecerem e já não terem se materializado nada real. Eventos ocorridos fora das dependências da Soja 3, por operação terceirizada, a Soja já, a Soja é a boa safra semente, já comprometida com o corte de relação com a operação, se for confirmado o que foi alegado ali nos processos trabalhistas barra civis. Acompanhando, mas até o momento nada que altere a tese ou a alocação nativa. Então é jogo que segue, a gente fica vendo para ver se de fato tem algum tipo de efeito ali relevante à prática não positiva da boa safra semente. Caso não seja confirmado nada, a gente toca a vida. Entendo que é algo super negativo, se for real, de qualquer que seja das acusações. Mas vale a pena levar em consideração que é uma terceirizada. A gente não tem a Soja fora do site, fora das dependências da Soja 3, você não tem como controlar tudo 100% o tempo todo, certo? Então a gente vai ver justamente o andamento disso aqui para frente. A Azul anunciando troca de títulos para alongamento da dívida, um plano comentado de leve na análise que está no canal, está antes da entrada nativo. Movimento positivo, possível movimento para captação de fundos para a evolução da operação após essa estruturação. Vejo como algo positivo, mas como comentado na análise. Queria ver de fato a efetivação daquilo, a gente começa a ver agora então mais um fator positivo para a operação da Azul. CPI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor dos Estados Unidos caindo mais do que esperado. A gente vê a continuidade do arrefecimento da inflação atingindo o menor nível de 12 meses desde 2021. O Conselho da NBR, a Energias do Brasil, basicamente a controlada da EDP, da Energia de Portugal, aqui no Brasil, com o Conselho emitindo o parecer favorável à venda para controlador, algo que foi feito, proposta tempos atrás, agora com o parecer do Conselho. Robinhood, o app de trade, de compra e venda de ativos financeiros, especialmente ações americano, com queda de 68% na negociação de cripto, o que dá justamente um indicativo do andamento da perda de popularidade da cripto. A gente fica mais um sinal do que foi conversado com o André Gustavo na academia, de que de fato a gente pode estar vendo um arrefecimento na popularidade desse tipo de, vou chamar de ativo aqui, mas não é ativo, esse tipo de brincadeira probabilística. Positivo fazendo investimento para entrada em segurança eletrônica, abrindo aí uma vertente de possível crescimento, é algo que tem que avaliar, uma operação que a gente nunca viu aqui no canal, eventualmente a gente vai avaliar. Está o líder do União Brasil refugando a aliança mais ampla com o governo e reforçando o vínculo com o Lira. Se não me engano, a frase foi algo do gênero onde o Lira não é bem-vindo, a gente não é bem-vindo, alguma coisa assim, o que reforça com o poderio do Lira nesse momento e reafirma o enfraquecimento do governo na articulação política, o que justamente viabiliza um governo mais mirado para centro e menos capaz de fazer asneira mais vinculada ao extremo da esquerda, no caso do executivo agora que é de esquerda. Estadão apurando, Estadão Jornal apurando, que a Petrobras pretende cobrir proposta da Unip, que fez proposta para Braskem, para a compra da Braskem, na faixa dos 10 bilhões de reais com condicionantes, o que colocaria Braskem no guarda-chuva do governo, dado que estaria ali abaixo da Petrobras, com o controlador da Petrobras, a gente sabe como é que aquilo está funcionando, com gerência governamental, algo para se acompanhar, eu não toco em nenhum dos envolvidos com uma vara de 10 metros. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a Pet, a Ambipar, a Fleury, a Cruzeiro do Sul Educacional, a Azul e o Açaí. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e bora para o mercado, vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como é um detalhe, no Alasca aqui está tudo bem, os russos polares e eu desviando aqui, mas tudo bem. E um beijo para todo mundo e a gente se fala mais tarde na análise do dia, não defini ainda que empresa vai ser, valeu galera, beijão!